É ao meu lado que eu consigo te ver Bem do seu lado é o que eu sou e o que eu quero ser Transparente, consigo ser a mesma quando tô com você Mantenho perto, quem me faz bem Só quero perto, quem me quer também Quem quer meu bem, que eu quero bem Encontrei você, não quero ficar sem Can I show you, and you show me What you want, what you got You can be yourself by my side When I'm with you When I'm with you Never mind, never mind Let the troubles off They only got a place outside They only got a place outside Thank you for being my life É ao meu lado que eu consigo te ver Bem do seu lado é o que eu sou e o que eu quero ser Transparente, consigo ser a mesma quando tô com você Mantenho perto, quem me faz bem Só quero perto, quem me quer também Quem quer meu bem, que eu quero bem Encontrei você, não quero ficar sem Can I show you, and you show me Can I show you, and you show me Can I show you, and you show me What you want, what do I, what you got You can be yourself by my side When I'm with you, when I'm with you Never mind, never mind Never mind, never mind Let the troubles off They only got a place outside Can I show you, and you show me What you want, what do I, what you got You can be yourself by my side When I'm with you, when I'm with you Never mind, never mind Let the troubles off They only got a place outside They only got a place outside Thank you for being my life Thank you for being my life Chau, 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 chau